A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26 Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Bethsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse, estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse, não entres no povoado. Uma das coisas mais simpáticas e importantes no trato que Jesus tem com as pessoas É que cada uma delas encontra uma atenção segundo a própria necessidade, segundo a situação social E assim ele vem para perto das pessoas, toca, diz a palavra, estimula, levanta, perdoa E até hoje as coisas acontecem assim De Deus não precisamos ter ciúmes ou invejas Não precisamos desconfiar nele Porque a todos ele trata com a mesma bondade A todos ele trata com a mesma atenção No entanto, é bom que tenhamos isto muito claro em nosso coração Ele pode preferir a todos sem desprezar ninguém E Deus tem uma forma inteligente e simpática de trabalhar com as pessoas Nosso Senhor encosta nos olhos daquele homem Ele começa a enxergar um pouquinho Outra vez Deus tem a percepção, afinal de contas ele é Deus Daquilo que a gente chama de gradualidade Quantas vezes me acontece de acompanhar pessoas Das quais eu não posso pedir passos muito radicais no primeiro momento Preciso, em nome de Deus, expressar esta paciência, serenidade Que acompanha as pessoas até que cheguem a dar os passos mais radicais, mais decisivos Podemos aprender muito Porque a graça do Senhor age conosco assim E nós somos convidados a fazer o mesmo Também com as outras pessoas que nos são tão queridas E que são amadas pelo Senhor E destinadas à felicidade À salvação À vida com o próprio Deus É palavra de vida eterna À salvação 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 Obrigado.